Então vamos lá, eu peguei, continuando aqui essa aula, você que viu até a aula passada a gente fez o pedido, a gente fez a compra, a gente recebeu o pedido, a gente está aqui recebendo, deixa eu mudar aqui o e-mail. A gente está aqui, já foi nos correios, a gente pegou o código de rastreamento, já incluiu aqui, já mudou o status do pedido para concluído e pronto, venda realizada, o dinheiro está na conta, o pagamento foi transferência, o dinheiro você já recebeu e finalizamos o processo de um pedido com sucesso dentro da nossa loja. Mas e para o cliente, como é que vai aparecer? Vamos voltar aqui, minha conta, para ele vai aparecer como concluído, está vendo? Se ele clicar aqui em visualizar, ele vai ver o pedido dele, ele vai conseguir ver o detalhamento, o pagamento, ele vai conseguir ver o código do rastreamento dos correios que você colocou e ele vai conseguir clicar aqui e ser direcionado para a página de pesquisa dos correios, onde ele vai conseguir pesquisar onde é que está o produto dele, certo? E aí, pronto, finalizado. Com o Paypal não é diferente, e com o PagSeguro, a única diferença é que o processo de aprovação de pagamento que você tem aí, por exemplo, no Paypal, o Paypal vai realizar a cobrança do cartão do cara. Depois que o pagamento foi realizado no cartão, o cara foi lá, pagou no cartão, ele vai ser aprovado ou não. Se esse pagamento for aprovado, você vai receber o e-mail de aprovado e a tua loja automaticamente vai lá e vai dar o pagamento do cara como aprovado e o pedido vai ficar como processando. Então, você precisa fazer o processo de que? Prepara o produto, envia o produto, pega o código de rastreio, informa no sistema e marca o pedido como concluído. Sempre você vai ter que ter esse processo manual, sempre você vai ter que acompanhar a loja virtual, como ela está caminhando, né? Vendeu? Toda venda merece atenção. Toda venda merece de verificar o que foi vendido, verificar o endereço, imprimir pedido, deixar nos correios, trazer e o número do rastreio, informar para o cliente ficar acompanhando. Sempre, sempre você vai precisar disso, certo? A gente, o que o meu celular descarregou aqui, eu vou mostrar para você os e-mails, porque para tudo o que acontece aqui, a gente está, é para estar, eu não vi ainda, mas é para a gente estar recebendo e-mails do sistema. O sistema é para estar disparando e-mails sempre para a gente. Está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Novo pedido de cliente. Aí, esse daqui, meu afiliado, esse daqui eu recebo como loja, certo? Meu afiliado recebeu o seu pedido. Isso aqui é o que o cliente recebe, ó. Obrigado pelo seu pedido. Aqui são os dados da conta e tal. Ok. Aqui você recebe outro e-mail, ó. Também de agradecimento pelo pedido. Aí você tem aqui, ó, seu pedido, 46 foi enviado pelos correios, ó. Está vendo? Aí eu, quando eu informo o rastreio lá e marco como concluído, ele fala e manda o e-mail também para o cliente, certo? Está vendo? Pronto. Então o cliente vai ficar todo o tempo recebendo o e-mail dos relatórios de como está funcionando, certo? Ah, como está funcionando aqui o sistema, o pedido dele, que foi feito na tua loja virtual, certo? Com o PagSeguro, né? A gente tem aqui, ó, painel. Vamos lembrar aqui, ó, produto. É, o WooCommerce, configurações. A gente tem aqui, é, finalizar compra. E a gente tem o PagSeguro. O PagSeguro é um dos melhores, né, que eu considero. Por quê? Porque o PagSeguro tem diversas formas de pagamento, além de a maioria dos brasileiros terem contas no PagSeguro do que no Paypal, certo? Por que isso? Porque o PagSeguro é muito mais popular do que qualquer outra ferramenta e tem muito mais usuários do que qualquer outra ferramenta. Porque quando a gente teve o boom aí de, é, de sites de compra coletiva aqui no Brasil, a grande maioria utilizava o PagSeguro, certo? Então, muita gente criou conta e a maioria dos clientes sabe como funciona o PagSeguro para realizar pagamentos pela internet. Então, se você, né, vai botar a loja virtual, eu recomendo você ter, se cadastrar no PagSeguro, é, ter aqui o cadastro lá do teu PagSeguro para receber pagamentos, ter uma conta como vendedor lá, certo? Aí você vai vir aqui, colocar apenas o teu e-mail e o token do PagSeguro, que quando você clica aqui ele vai gerar lá na tua conta do PagSeguro. É bem simples de fazer. É, se você tiver dificuldades para fazer isso, para fazer essa configuração do PagSeguro, né, eu tô aqui para te ajudar, certo? O suporte desse curso vai sim te ajudar a fazer essas configurações que são um pouco mais complicadas, certo? Eu vou aqui, é, realmente me disponibilizar para te ajudar a fazer isso, tá bom? Quero que você, é, não se preocupe com relação a isso, porque a gente tá aqui realmente para ajudar. Então, se você vai criar a tua loja virtual e vai ter aí uma conta do PagSeguro, eu vou te ajudar caso você tenha alguma dúvida. Mas é muito simples, basta formar um e-mail e gerar o token. Você vai ter que ter uma conta aprovada lá no PagSeguro, é só se cadastrar, manda os documentos, eles aprovam, você vem aqui, cadastra os dois e pronto. O PagSeguro é legal, por quê? Porque o PagSeguro cria essa integração por causa desse token. Ele consegue se comunicar com o PagSeguro, então o cliente pagou lá via boleto, o boleto baixou o pagamento, você recebe informação dizendo que o pagamento foi aprovado e você já pode preparar o pedido para enviar. Se o pagamento foi via cartão, da mesma forma, o cliente também tem opções de parcelamento e tudo isso pode ser da mesma forma. Ele foi lá, você recebe o e-mail, dentro da loja virtual baixa o pagamento e você também vai poder dar andamento no processo, tá bom? Então, essa aula também aqui é mais para ver algumas outras opções que tem nesse menu aqui do WooCommerce. Então, uma área de pedidos é onde você administra o pedido, a gente já tem um pedido aqui como concluído. A parte de cupons é a parte onde você adiciona um cupom de desconto. Lembra que eu falei para você que a gente pode criar um cupom, por exemplo, chamado Natal. Natal, aqui ó, Natal. Esse é o cupom de desconto, o cara ganha um desconto no carrinho no valor de 10 reais, certo? Aqui ó, o valor total do cupom, 10. Habilitar frete grátis. Não, esse aqui a gente não quer habilitar. Restrições de uso. Esse aqui, caso você queira colocar um valor mínimo para o cara usar, a gente não vai colocar nada disso. Qual produto que ele pode usar, qual produto que ele não pode usar. Limite de uso. Uso ilimitado, o cara pode usar em quantas contas ele quiser. Ou ele pode usar somente em uma compra. Ou só um cliente pode utilizar, ou todos os clientes podem utilizar, certo? Vai deixar ilimitado, vai colocar aqui desconto. E vamos clicar aqui em publicar. Deslogou aqui por algum motivo. Não sei o que aconteceu, não sei se a internet caiu. Vamos ver aqui em cupons. Natal, editar. Publicar. Atualizar. Ok. Mais 10. Atualizar. Ah sim, a data de expiração também. A data de expiração é muito importante, porque é o tempo que vai valer o teu cupom. Se o cupom é só do Natal, vai valer até o dia 25, por exemplo, de dezembro. Então você pode colocar aqui uma data final. Nesse caso a gente não vai colocar. Eu vou voltar aqui para a nossa loja virtual. Para você ver o cupom, por exemplo, sendo aplicado, certo? Loja. Vamos clicar aqui. Acho que a gente já... Não, tem não. Vamos clicar aqui em comprar. Tem o 29 em estoque. Você viu que ele já diminuiu o estoque. A gente vai colocar aqui, ó. Ver carrinho. E a gente vai colocar aqui, ó. O cupom. Natal. E vamos clicar em aplicar o cupom. Pronto. Você viu que ele removeu 10 reais. E a camiseta sai só por 15 reais. Tá bom? Então é muito simples de se fazer isso, tá? De incluir essa questão aqui. É muito fácil também, né? E é uma boa sacada para dados comemorativos, para alguma promoção que você esteja fazendo. Você vai poder fazer aqui utilizando essa opção de cupom. Vamos voltar lá de novo. Então, cupons. Aqui você tem os relatórios. Tem os relatórios das vendas que foram realizadas, né? Você tem aqui também as configurações que a gente já passou. Os campos do checkout. Esse aqui são campos que você pode configurar. Lembra daquele plugin que a gente instalou no início? Checkout Extra Fields para brasileiros, né? Então ele tem aqui a opção de você... Ó, tipo de pessoa obrigatória apenas no Brasil, certo? Exibir RG, caso você queira, que o cara preencha o RG também. Inspeção Estadual. Caso você queira que o cara bote também a data de nascimento e sexo. Então você pode marcar também. Verifique o CPF é válido. Verifique o CPJ é válido. Você também pode ignorar. O cara preenche qualquer coisa, se quiser. Certo? O status do sistema. Aqui ele faz uma validação de como é que está o servidor, com todas as configurações. Aqui ele pede para a gente fazer algumas coisas que eu não habilitei ainda. Apenas nessa aula de teste. Algumas dessas coisas você pode pedir para o teu servidor aí habilitar, certo? E a gente tem os complementos, que são algumas coisas que eles mesmos recomendam para você utilizar. Que são pluguinhos adicionais para utilizar dentro aqui do Groupon. Tá bom? Em produtos a gente tem as categorias. Aqui a gente já criou a feminina. Lembra? A gente tem as etiquetas, que a gente já colocou camisetas femininas. A gente tem as classes de entrega aqui. Classes de transporte podem ser usadas para agrupar produtos do mesmo tipo. Esses grupos podem, então, ser usados por determinados métodos de transporte para viscer taxas diferentes de produtos. Então, se você tem produtos com classes de entrega diferentes, né? Ah, esses daqui são todos correios, PAC, sei lá, SEDEC, tudo isso. Você pode agrupar produtos pela entrega. E os atributos. Atributos permitem que você defina dados e eixos do produto. Como tamanho, cor, você pode usar atributos, usar esses atributos na barra lateral, usando a loja do iGrid, chamada navegação. Não tem sabe, se você vai nomear, tá? Tá bem simples, ó. Nome. Nome mostrado no site. Tamanho. G. 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 O que é essa é pra editar? Peraí, vamos botar aqui. Tamanho. G. Vamos lá. Adicionar o tamanho. Esse daqui é como a gente fez, né? É, ó. P. Adicionar o tamanho. M. Adicionar o tamanho. G. G. Adicionar o tamanho. Pronto. Certo? Não tenho nenhum produto nesse atributo com esses atributos, né? A gente pode editar aqui, ó. O produto nosso. A gente tá chegando aqui ao final da aula. Ó. Tamanho. Tá vendo? Adicionado. Que foi um produto que a gente tinha adicionado aqui já, mas não funcionou, né? Nice. Ok. Vamos salvar aqui. Vamos ver se vai aparecer lá. O que eu tinha adicionado aqui. Vamos voltar aqui. Porque isso aqui é muito importante, né? O cara ter a opção de escolher quais são os tamanhos que ele quer pra loja dele. Os tamanhos de produto que ele quer, né? Deixa eu ver aqui no carrinho se tá aparecendo. Não, não tá aparecendo. A gente vai retornar na próxima aula pra falar um pouco sobre essa questão dessas opções de tamanho, de variações do produto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.